O padre Laurindo Aguiar, da paróquia Sagrada Família de Januária, faz um convite a todos para um retiro espiritual que acontecerá na cidade. Você já sentiu o chamado para aprofundar sua fé e testemunhar o amor de Cristo? De 20 a 22 de setembro convidamos você para um retiro espiritual missionário em nossa Diocese de Januária, aqui no Cedife, Centro Diocesano de Formação. Três dias de espiritualidade, oração e comunhão sobre o tema com a força do Espírito, testemunhas de Cristo. Venha viver este momento profundo e fortalecer a sua missão. O convite que Jesus nos faz, é claro, e de convidar a todos para o banquete. Escreva-se e participe conosco neste momento de espiritualidade, de oração e de fé. Pode procurar a secretaria da sua paróquia, pode procurar o seu parco e aguardamos por você.